Eu queria saber o que vocês acham tanto disso, dessa geração nova que, uma que vocês conhecem, uma que vocês conhecem. Eu acho que a importância disso, de evento, publicação e tudo, é você gerar conteúdo para novos leitores. Eu acho que você atinge novas leitoras, se você atinge novos leitores, nessas leitoras você vai também, vai surgir novas padristas, novas produtoras, novas artistas. Então, é aquele trabalho de amiguinha mesmo, de criar e ler novas leituras, e agora você já está vendo elas aqui em sala de aula, e já querendo também fazer seus próprios pagos. E não adianta também você ter um filho, trocentos mil pessoas na mesa vendendo, se não tem ninguém para ler, sabe? É, esse é o problema que eu acho que as vezes as pessoas ainda não entenderam, que ele precisa de formação de leite. Sim, inclusive sim, é um problema que ainda existe. a gente consegue acessar as novas leitores, mas os eventos ainda tem esse problema, porque você falou em outros padristas, que a união é ótima, mas ainda é tão forte, que quando a gente reparava, os eventos são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que publicam são as mesmas pessoas que compre leem, e fica naquele círculo. Troca troca. É, porque para essas pessoas a gente já falou do que tinha que falar. A gente precisa falar para outras pessoas. E a importância de quanto vem, por exemplo, um Maurício Souza. As pessoas podem amar, podem não gostar, mas sim. Um quadrista que traz as pessoas para dentro de um evento. Um vídeo, por exemplo. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Mas é interessante. Uma questão que, por exemplo, pessoas que, não necessariamente aqui no Brasil, eu estou falando de pessoas que vieram no Padrinho, que estão indo para outras áreas. Pessoal no Elstinerson, que começou no Padrinho, e agora é showmane, o Chica. O Betta Chuka chegou a publicar o Padrinho, antes de mexer com o Olho de Ventura, e foi tipo o universo. Aquela menina do Corpo de Ventura, que é o Olho de Santar, e ela trabalhou também de... É, trabalhou com coisas de Olho de Ventura. Você acha que isso também pode estar incentivando o público em geral, não só a privada? A gente talvez está olhando isso para olhar o pessoal dos quadrinhos também, ou... É difícil falar. Mas é difícil falar. Não, mas é uma pesquisa. É, porque a gente não trabalha muito na área do Padrinho próprio, mas eu peço muita gente virando para animação, ou para ilustração, ou está fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Sim. E você acha que essas pessoas dessas áreas, pelo tipo de linguagem de Padrinho, pode, no desenho, pode talvez ser de alguma forma incentivar o pessoal olhando de Padrinhos? Eu acho que sim, porque o que você deve receber, que eu estou falando de fora, você pode me confirmar. Quando você vai fazendo para desenhar, eles vão desenhar no desenho. enquanto a hora de aventura eles vão desenhar. As referências deles. Para fazer um quadrinho, eles pegam essas referências desse trabalho de animação. Igual a gente faz muito, a gente pega muita coisa de cinema, para fazer narrativa e tal. Eu acho que isso reflete muito, sim. pensando, o que você está falando, eu nunca tinha pensado, mas eu acho que sim. Eu acho que, mas mesmo sendo inundada, quanto mais mulheres produzindo coisas em geral, no próprio filme, Mais mulheres vão se interessar, e também. Eu sei que tem as turminhas, tem muitas meninas, o que você acha? Eu acho que depende também muito da postura, assim, de quem está dando a aula, por exemplo, a gente fez uma aula de zine aqui, na escola, e assim, prioritariamente, os zinos que eu tenho, por uma questão, né, que eu estou sempre nos aventos, acabo apoiando muito mulheres, e a gente trouxe muitos zines feitos por garotas. E assim, a turma se interessou super, assim, então eles, não tem essa, eu acho que acaba influenciando, eles foram influenciados no formato, no presente, se interessaram pela composição, então, eu acho que também reflete um pouco, por exemplo, da postura do próprio educador, de você trazer referências, e também de construir, esse é um trabalho mesmo, de formação também, das professores, né, que foi, que foi a dia abordou, de você, do educador, ter essa postura, de ter uma produção mais diversa, dentro da sala de aula, para inspirar outras, as garotas, né, assim, para trazer mesmo diversidade, dentro da sala de aula, de produções, né, e acabar, isso culmina, né, nesse efeito de, mais meninas produzindo, e mais mulheres, né, tentando mesmo entrar nesse mercado, que, na verdade, é um reflexo da arte, né. de ser muito masculino, né, de cego, né, uma posição machista mesmo, e aí, eu acho que, também é meio que uma demanda, assim, que se hoje tem na educação, é do, do, do educador, ter diversidade também, de produções, né, se preocupar com isso, e influencia super bem, assim, então, não existe barreira, assim, acho que as crianças, elas são muito receptivas, e isso é uma coisa incrível, assim, para a gente trabalhar bem com isso. É, e, questão de, vocês acham que os eventos, que têm, dá-se esse sentido, para o público, principalmente, o público feminino, também, a mulher lá, produzindo, para, se interessar ainda na área? A leitora, que chega ali, ou a criança, que chega ali, e vê lá na frente do fórum, uma mulher falando, e mostrando alguma coisa extraordinária, sei lá, eu acho que não sei, porque eles não se conheciam. E um contato direto também, com uma feira, por exemplo, ou o Ficina. Maravilhoso. E os eventos de Padrinho, em geral, eles são muito, eles têm uma possibilidade, muito boa, assim, mas aquela, a sua da J1, a J1 veio, e o Fic, era muito fã, a J1 está aqui, e a J1 está aqui, eu não estou tão fofinada, você chega com essas pessoas, facilmente, elas conversam, a gente com a gente, essas pessoas precisam, acho que, isso também ajuda muito, por exemplo, ser acordada e, e, tá ali, troca para conversar, te dar dica, Edna Lopes, Edna Lopes, ela te dá uma aula de, de desenho, eu queria que vocês falassem assim, não sei se ele é conselho, mas, alguma, algum, algum recadinho, algum, talvez conselho mesmo, pra, não sei, eu não consigo deixar a palavra, mas, alguma coisa, para as meninas, que estão, começando agora, que estão querendo, entrar na área, artística. Primeira coisa, eu acho que é realmente desenhar, desenho, 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 todos os dias, se você puder, né, como você puder, é, segundo, mostra também, que você faz, eu acho que mostrar, muito importante, adiante de você desenhar, guardar tudo na gaveta, mostra para o seu pai, seu amigo, sei lá, para o meu banheiro, mostrar na internet, mostra para os seus amigos, sabe, e procurar, sempre também, conversar com as pessoas, em referência, de todas as coisas, tipo, você não precisa se encaixar, em uma coisa x, porque, é o que você acha, que vai dar certo, você, encontra a sua própria voz também, assim, porque eu acho que, é, tem referência de muita gente, fazendo de tudo, né, então, assim, é muito útil, tem lugar para todo mundo, e tem público para todo mundo, assim, eu acho que quando a gente conhece, nosso público se conecta, se conecta mesmo com ele, essa coisa incrível, e, é super importante, eu não ter medo mesmo, de você, de você acreditar, no seu próprio trabalho, porque é o tempo todo, todas as pessoas, é, a gente já, eu digo muito, assim, quando eu conheço, meus amigos, a gente trabalha, a gente já tem um não, então, assim, agora é trabalhar, para colocar, né, nosso desenho aí, nossa arte, no incrível mesmo, assim, e não ter medo, e se jogar, porque, de negativar, a gente já tem isso, da sociedade, então, construir, né, que lá, do seguinte, na maneira, ou acreditar, é importante mesmo, assim, e, e se jogar mesmo. Você vai encontrar pessoas que vão amar, vai encontrar pessoas que não vão gostar, e depois que tá no mundo, é isso aí. É, e faz parte também, entendeu, você não pode deixar que isso afete, né, o seu trabalho, o que você deixa de fazer, enquanto disso. Então, gente, eu queria agradecer muito, a vocês, né, eu adoro vocês, agora vocês, que lhe encontram vocês mais, que é sempre muito bom quando a gente amarece, né, quer ver a hora, né, é, 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 mas eu queria muito agradecer a vocês pela presença, né, espero que a gente possa encontrar mais vezes, todos os participantes, né, e, sempre, sempre desejando muito sucesso pra vocês. Obrigada, é, obrigada pelo espaço, né, é, 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 Estou muito feliz com o sucesso com vocês. Eu só desejo muito mais. Obrigada.